Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui quem fala é uma Kev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Garden Warfare 2 Domingão de Natal, mais uma personalização para pegar. Pessoal, espero que vocês tenham tido uma excelente virada de Natal, uma ceia maravilhosa, junto da família, dos amigos e cheia de presentes, né? Vamos lá pegar a nossa personalização de hoje. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Tá bem pertinho essa. Tá pra lá. Nossa, tá colado aqui. Vai tá aqui, ó. Vai tá aqui, vai tá aqui. Nossa! Tem que andar muito, né? O problema é que vai teleportar pra lá. Eu já vou estar bem perto do lugar e já vai estar lá perto. Ele já vai teleportar pra cá, ó. Olha que erro. Nossa! Nem precisava estar teleportado. E agora? Rena? Tatuagem de Rena pro Cacto. Nossa, eles gostaram de negócio de Rena, né? Vamos lá equipar, né? É a única que a gente tem. Primeira personalização pro Cacto. Se eu não me engano, pro Cacto tem chifre de Rena também. Vamos lá. Tatuagens. Rena. Nossa, no corpo inteiro. Pelo menos isso, né? Ficou legal. A do Cacto ficou melhor que a do Cientista. Ficou muito legal a do Cacto. Podia ser os braços também, né? Que os braços dá pra trocar. Aí provavelmente vai ter alguma coisa pra colocar no lugar dos braços. Legal. Legal. Gostei. Mal posso esperar pra pegar o resto e completar. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E Feliz Natal! Até a próxima! Falou!